Triste eu vagava na escuridão Eu nunca pensei na salvação Sempre duvidava ter um que salvasse E me libertasse da condenação Não, não, não Eu nunca pensei Que encontraria paz e alegria No Senhor Jesus Não, não, não Eu nunca pensei Que encontraria paz e alegria No Senhor Jesus É que um belo dia Com Ele eu me encontrei Que dia de glória Dia sem igual Eu me arrependi De todo pecado E aceitei então O Senhor amado Não, não, não Eu nunca pensei Que encontraria paz e alegria No Senhor Jesus Não, não, não Eu nunca pensei Que encontraria paz e alegria No Senhor Jesus Hoje sou feliz É muito feliz É muito feliz Pois ao Salvador Meu coração bendito Meu coração bendito A vida eu prossigo Com o Senhor Jesus A todos dizendo Que Ele é amor E também é luz E também é luz Não, não, não Eu nunca pensei Que encontraria paz e alegria No Senhor Jesus Não, não, não Eu nunca pensei Que encontraria paz e alegria No Senhor Jesus Glória, glória sempre eterna A quem sobre a cruz morreu Que por caridade eterna Já por nós a vida deu Glória seja, glória seja Dada a quem por nós sofreu Dada a quem por nós sofreu Seu amor é verdadeiro Nunca luta nem tem par Não conhece paradeiro Nada um pode desviar Graças damos Graças damos Graças damos A quem sabe assim amar A quem sabe assim amar A quem sabe assim amar A Jesus A Jesus A Jesus A Jesus A Jesus Seja a ti, Senhor Jesus Aleluia, aleluia A quem enche os céus de luz A quem enche os céus de luz Quando ruge o temporal Quando aqui no cerco mal Em Jesus é confiar Nunca poderá falhar Confiado me verei Confiado vencerei Cristo meu poder será Ele é quem me valerá Quando adoro a missão Vem durmar meu coração É deveras confiar A Jesus tudo entregar Confiado viverei Confiado vencerei Cristo meu poder será Ele é quem me valerá Quer nas trevas, quer na luz Sempre perto está Jesus Perto e pronto para salvar Perto e pronto para salvar Perto e pronto para salvar Quem só nele confiar Confiar não me verei Confiado vencerei Cristo meu poder será Ele é quem me valerá Se a tua vida está cheia de aflição Se a tua vida está cheia de aflição Olhe para cima e faz uma oração Ele alegrará o teu coração Nada, nada está me faltando Eu louco a Deus e vivo cantando Sempre avante eu irei Tenho comigo o Cristo Rei Se a tua fé está cheia de aflição Se a tua fé está sempre destruída Tome cuidado com a tua vida Enche as provações de esmorecer Peça a força dele e tu vai adecer Nada, nada, nada está me faltando Eu louco a Deus e vivo cantando Sempre avante eu irei Tenho comigo o Cristo Rei Seu inimigo está te dominando É porque na vida não estás evitando Ela é o consolo para o ser aflito É o poder suprime É o poder bendito Nada, nada, nada está me faltando Eu louco a Deus e vivo cantando Sempre avante eu irei Tenho comigo o Cristo Rei Sempre avante eu irei Tenho comigo o Cristo Rei Sempre avante eu irei Sempre avante eu irei Sempre avante eu irei Tenho comigo o Cristo Rei Sempre avante eu irei Tenho comigo o Cristo Rei Santo, Santo, Santo Contem louvem lá no céu Nosso Deus e Rei Jesus Exaltado seja Deus Santo, Santo Exaltado seja nosso Deus e Pai Exaltado para sempre o exaltai Contem louvem lá no céu Nosso Deus e Rei Jesus Exaltado seja Deus Santo, Santo, Santo Exaltado seja nosso Deus Nosso Deus, Santo, Santo Exaltado seja nosso Deus Exaltado seja nosso Deus Hoje e hoje Tributemos todos nós, e nos santos de louvor, se louvor em alta voz, hoje, hoje, exaltado, seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, tem louvor em lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado, seja Deus, Santo, Santo. Nos labores desta vida aqui, muitas vezes o cristão chora, mas Jesus, o amigo inseparável, com poder, venho restaurar, graças o crente deve dar a Deus, por Jesus, que é o caminho, graças pelo amigo eterno, que nunca o deixa sofrer sozinho. Se as lutas vêm sobre o crente, é porque Deus as permite, Nesta vida as lutas são difíceis, mas com Cristo o crente as resiste, graças o crente deve dar a Deus, por Jesus, que é o caminho, graças pelo amigo eterno, que nunca o deixa sofrer sozinho. As lutas desta vida eu não posso contar, O mundo com seus prazeres, querendo me roubar, Mas firme estou, no que Jesus falou, Eu vou para o céu, preparar-vos um lugar, Céu, céu de luz, céu, céu de amor, Céu, céu de luz, céu onde está o Senhor. As dores desta vida não me impedirá de servir ao Senhor, Que veio me salvar, pois aceitei o seu imenso amor, Para alegrar-me, teu meu consolador, Céu, céu de luz, céu, céu de amor, Céu, céu de luz, céu onde está o Senhor. Os problemas desta vida só podem ser sanados, Com a presença de Deus, Com a presença de Deus, no coração regenerado, Provando a sua fé, no Salvador amado, Céu, céu de luz, céu, céu de amor, Céu, céu de luz, céu onde está o Senhor. Céu, céu de luz, céu de luz, céu onde está o Senhor. Céu, céu de luz, céu de luz, céu de luz, cére aomo. No céu eu quero chegar e contemplar os meus queridos Que deixaram este mundo tão vinho, de ingratidão e desiludido Senhor, me ajuda a vencer, eu sou tão fraquinho sem o teu poder Senhor, eu vou caminhando, por ti esperando neste meu viver Minha alma sente tristeza de ver este mundo sem Cristo Jesus Todos vão correndo, abraçando o mundo e deixando a luz Senhor, me ajuda a vencer, eu sou tão fraquinho sem o teu poder Senhor, eu vou caminhando, por ti esperando neste meu viver Oh Deus, a nossa prece é que este mundo deixe o pecado Creia em Cristo Jesus, a brilhante luz, oh rei amado Senhor, me ajuda a vencer, eu sou tão fraquinho sem o teu poder Senhor, eu vou caminhando, por ti esperando neste meu viver Senhor, me ajuda a vencer, eu sou tão fraquinho sem o teu poder Senhor, me ajuda a vencer, eu sou tão fraquinho sem o teu poder Filhar, os meus queridos, eu sou tão fraquinho sem o teu poder Mulheres de almas aguardam este dia Com muita alegria e ansiedade Almejam viver e permanecer Na mais linda e bela cidade A Nova Jerusalém Porque Cristo vem sua igreja buscar Oh meu amigo, onde tu estás Eu lhe procuro, não posso encontrar Quero dizer-te que brevemente O mestre divino do céu voltará Almejas tu a Jesus conhecer E também receber Para que um dia juntos na glória Possamos estar Lá no céu de luz A culpa é Jesus para a igreja Moral O Cidade Fiel Redimida O Cidade de Cristo salvou Inclamada de amor Vossa vida Consagraia que vos libertou Consagraia que vos libertou Mocidade, Mocidade Escutar o chamado do rei Ele a vida, o caminho, a verdade Mocidade, Mocidade Valente, Valente Atendei Aos que vivem na sombra da morte Na miséria, doença e aflição Proclamai bem vibrante, bem forte Proclamai em Jesus Proclamai em Jesus salvação Mocidade, Mocidade Mocidade, escutai o chamado do rei Ele a vida, o caminho, a verdade Mocidade, Mocidade Mocidade, Mocidade Mocidade valente Atendei Como espelho bem forte Altaneiro Tendo o peito Escutado na fé Por Jesus Pela sua bandeira Mocidade Mocidade, Mocidade Valente de fé Mocidade, Mocidade Valente de fé Mocidade, Mocidade Mocidade, Mocidade Escutai o chamado do rei Ele a vida, o caminho, a verdade Mocidade, Mocidade Mocidade, Mocidade Mocidade, Mocidade Mocidade, Mocidade Mocidade, Mocidade Foi Jesus que fez tudo por mim, foi Jesus que fez tudo por mim, salvou a minha vida, Embora eu sendo ruim, unindo-me a Ele, tendo parte no belo jardim. Hoje eu vivo alegre, por isso eu cantarei. Hoje eu vivo alegre, por isso eu cantarei. Não tenho medo da morte, o futuro não temerei, pois no meu coração tem Jesus, o meu Mestre Rei. Amigo, eu te convido a crer no Salvador. Amigo, eu te convido a crer no Salvador. Ele está te chamando, pois tem em ti muito amor. Não rejeites o convite, Ele é a mensagem de amor. Amigo, eu te convido a crer no Salvador. A vinda de Cristo já se aproxima, marchemos com fé, ninguém desanime. Sua volta é certa, Ele nos prometeu, deveria buscar os filhos seus. Amigo, eu te convido a crer no Salvador. Amigo, eu te convido a crer no Salvador. Desperta que é hora, o Mestre já vem, já vem em caminho de Jerusalém. Diz uns modelos de Deus também e eu te convido a crer no Senhor. E que nesse instante a mensagem anunciar. Por bairro, cidade e sertão e no mar, Dizer ao povo que Deus é amor, Fregai a mensagem do Salvador. Desperta que a hora o mestre já tem Já tem em caminho de Jerusalém Desperta que a hora o mestre já tem Já tem em caminho de Jerusalém É o grande dever de cada cristão Pregar o evangelho da salvação Livrando as almas que perdidas estão Ensinando o caminho de consolação Desperta que a hora o mestre já tem Já tem em caminho de Jerusalém Desperta que a hora o mestre já tem Já tem em caminho de Jerusalém